Vamos voltar para São Carlos, distrito que fica na região do Baixo Madeira. E o governo de Rondônia está inaugurando uma praça que foi totalmente revitalizada. E o governador, inclusive, está aí participando dessa solenidade, Jéssica. A gente sabe que novidades devem surgir para a comunidade ribeirinha do Baixo Madeira. Mais uma vez, bom dia e mando um abraço para o governador, também para todo o elenco de deputados que participam dessa solenidade. Tá certo, Marcelo. Mais uma vez, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Rondônia Urgente. Isso mesmo, o governador do estado, o coronel Marcos Rocha, já está aqui, está ao meu lado, justamente para realizar a solenidade de entrega dessa praça, que conta com vários investimentos. E como você já bem disse, tem muita coisa que já está acontecendo aqui em São Carlos, vários investimentos do governo do estado. Governador, bom dia para você. Fala um pouquinho para a gente dessa entrega, dessa praça, dessa revitalização para o distrito. Bom, bom dia a todos aqui. Para mim é uma alegria a gente poder estar aqui em São Carlos, mais uma vez, e agora fazendo a entrega de uma praça totalmente revitalizada. São Carlos que a gente colocou asfalto, antigamente a gente chegava aqui, encontrava uma poeira tremenda, ou lama, e agora a gente tem aí 80% do distrito de Porto Velho, desse distrito aqui, com asfalto, que foi feito através de rejeitos de asfalto, mas como aqui não tem tanto trânsito, então ficou uma via muito boa para todos. Além disso, nós também fizemos outras obras aqui de grande responsabilidade para a nossa população de São Carlos, e agora fazendo essa entrega dessa praça tão bonita, com quadra, com pista de caminhada, com pista também de areia para poder jogar vôlei, que toda a sociedade, inclusive já teve um campeonato agora aqui recente, tiveram os ganhadores aí, a gente fica muito feliz, porque mesmo sendo um distrito, é população de Rondônia que precisa do atendimento. Essa tem sido a minha ordem a todos os secretários, a todo o governo, para que a gente atenda em todos os lugares. Hoje também nós fizemos a entrega de kits Mamãe Cheguei, que é o programa da cesta, aqui a Luana Rocha ao meu lado, onde a gente conseguiu fazer entrega para as mãezinhas que estão grávidas, que vão ter em breve seus bebês, que venham kits ali com banheira, com fraldinha, com tudo necessário. Mas eu quero dizer que nada disso seria possível se nós não tivéssemos uma equipe dedicada, qualificada, para atuar como Elias Rezende, e todos os demais secretários, a Luana Rocha, que têm trabalhado. E essa praça aqui também saiu, porque lá atrás, a Luana Rocha, primeiro, ela viu que estava tudo enterrado ali, mais ou menos, na lama. E ela falou, vamos fazer uma praça adequada. E depois, a minha secretária adjunta de educação, quando foi eleita deputada federal, a Cristiane Lopes, ela já me procurou e falou, governador, vamos trabalhar por São Carlos? Falei, vamos embora, Cristiane. Então, duas mulheres pedindo, com um homem muito forte, que é o Elias Rezende, trabalhando. E agora a gente tem aqui essa obra maravilhosa para ser entregue à nossa população, num valor maior de 2 milhões de reais, investidos 100% do governo do Estado. Obra com recurso do governo do Estado, que é o seu dinheiro aplicado para o seu benefício. Governador, falando justamente da assistência social, vou aproveitar aqui, com licença, e falar um pouquinho com a secretária de assistência social, Luana Rocha, justamente, primeira-dama. Fala um pouco para a gente dessa sensação de poder entregar esses kits para a comunidade aqui no distrito. O kit Mamãe Cheguei é uma alegria entregar esses kits. As mãezinhas estão em período gestacional, elas esperam a gestação toda, elas são acompanhadas. O programa tem o foco no acompanhamento, no desenvolvimento da criança e na saúde da criança e da mãe. E no final da gestação, a gente entrega um kit, um enxoval completo para o bebê, para que ele possa ser acolhido nesse momento tão especial, tão importante que é o nascimento. E a gente fica muito feliz, estamos com a nossa equipe descendo aqui o Baixo Madeira, fazendo entrega em vários distritos, para que as mãezinhas possam ser acolhidas e seus bebês também. É um programa do Governo do Estado, o nosso governador, Coronel Marcos Rocha, está sempre priorizando pela família, sempre priorizando pela nossa sociedade. E nós estamos aí com esse programa Mamãe Cheguei, entre outros também, que é o Crescendo Bem, que é um programa que é meio casadinho com o programa Mamãe Cheguei. Um que dá o kit no ato do nascimento da criança e acompanha a mãezinha e o outro que acompanha o bebê após o nascimento, que vai acompanhar todo o desenvolvimento da criança, para que ela possa estar bem, de saúde, física, mental, e ela possa também receber um auxílio financeiro do governo, no valor de R$ 100,00 nesse período, para que ela possa ser nutrida, poder comprar alguma alimentação e nutrir essa criança durante a primeira infância. São vários programas que a gente está aplicando no nosso Estado. Além do programa Mamãe Cheguei, Crescendo Bem, tem o Vencer, que vocês estão vendo aí, saindo o tempo todo na televisão, um programa voltado ao desenvolvimento das pessoas, com capacitação, com foco no empreendedorismo, disponibilizando um auxílio financeiro para as pessoas poderem se locomover, poder se alimentar, poder fazer o curso. Então, são vários programas que, através do governo do Estado de Rondônia, a gente está podendo ter essa felicidade de estar entregando à população. Obrigada, primeira-dama. Só mais um instantinho, governador. Aproveitando aí que nós estamos num distrito do Baixo Madeira, a gente não poderia deixar de falar da seca, né, que temos enfrentado, principalmente nessas regiões, onde o acesso é muito mais difícil, né, Marcelo? Eu queria saber do governador do Estado. A Defesa Civil tem acompanhado toda essa situação, nem tem trabalhado aí também na perfuração de poços para conseguir amenizar essa questão do desabastecimento, destaca um pouquinho para a gente, governador, esses investimentos. O governo federal acabou de reconhecer, por meio de portaria, essa necessidade de recursos, né? Como é que está sendo esse diálogo aí com o governo federal sobre isso, governador? Isso, a gente tem dialogado bastante com o governo federal, através do ministro Valdez Góes, que é o que está responsável por todo esse acompanhamento, né? A gente também tem os nossos deputados federais, aqui nós temos a Cristiane Lopes, que também tem apoiado muito o governo do Estado nesse diálogo, na verdade, pegando as mãos mesmo, para que nós possamos ir até o governo federal. E a gente tem, aqui no Estado, trabalhado muito, né, através da CEOSP e da CAERD, a CAERD também tem feito esse trabalho junto com a CEOSP, e a gente está mudando, né, os tubos de abastecimento de água. Porto Velho, por exemplo, sempre foi abastecido com pequenos dutos. Agora são grandes dutos, que agora, mais uns 15 dias, 30 dias, já a CEOSP está disponibilizando para que a água possa ser captada e entregue com maior potência. Mas eu queria dizer uma coisa aqui a todos. Nós estamos vivendo um problema muito sério, que é o problema da crise hídrica. Isso é real, né, eu conversando aqui agora com os moradores do Baixo Madeira, eles falaram que em 40 anos que vivem aqui, nunca viram o rio tão baixo. Alguns trechos que nós passamos, eu vim de carro até aqui, e nós vimos que o rio está totalmente seco. Então, nós precisamos tomar cuidado, sim. Precisamos cuidar da água, precisamos ter cautela para que a gente não vive esse problema. Esse é um efeito que tem acontecido, não é só em Rondônia, é bom que se diga isso, está acontecendo no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Amazonas, Amapá, é em toda a região norte, do nosso país. Ao passo que lá para o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, o que a gente tem visto? Cheia, né? Então, houve uma mudança que nós precisamos ter cautela aqui para que a gente não sofra. Então, é uma cautela de todos nós. Mas, a gente tem empregado recursos do governo do Estado e também requisitando recursos do governo federal através da nossa bancada federal, quem está trabalhando muito à frente disso, inclusive, é a deputada Cristiane Lopes, para que a gente consiga, então, reverter esse problema. Eu acredito que, inclusive, o problema da crise que se pensava um pouco mais à frente, e a gente está vendo que parece que antecipou dois meses do que se previa, né? Então, a gente tem que ter muita cautela e atenção, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar muito. Acredito que vamos conseguir resolver, mas isso é uma coisa juntos. Precisamos estar fazendo isso juntos, sem tomar cuidado com os reservatórios, né? É... Fazer... Ter cautela para não gastar água em demasia. Isso também é muito importante para todos nós. E, ao mesmo tempo, o trabalho do governo do Estado, da Prefeitura. Aqui, no distrito, a responsabilidade é do município de Porto Velho. Mas isso não quer dizer que o governo do Estado não consiga trabalhar, como vem ajudando o tempo inteiro, através do devido convênio. Então, a gente tem atuado muito dentro de Porto Velho e também dentro de todo o Estado. Lembrando que não é só Porto Velho. Nós temos outros municípios. Eu fui até a Agência Nacional de Águas, a ANA, lá em Brasília, conversei com a diretoria e a gente está vendo questão de recursos e apoio também para que possamos resolver o quanto antes esse problema. É claro que a gente sente, mas a gente pode amenizar o sentimento da escassez de água que a gente está sofrendo aqui no Estado de Rondônia e, logicamente, no Brasil todo. Está ótimo, governador. Muito obrigada pelas informações. Eu queria falar uma coisa. Eu queria falar da Cristiane Lopes. Eu gostaria que falasse com ela e com o Elias que foram duas pessoas também, além da Luana, muito responsáveis para que nós pudéssemos ter essa obra maravilhosa aqui acontecendo. Está ótimo, governador. Muito obrigada pelas informações. E a gente segue falando com a deputada, como o governador do Estado já bem destacou, esse apoio todo está acontecendo também com o apoio de emendas parlamentares, com o apoio de deputados, como a deputada Cristiane Lopes. Fala um pouquinho para a gente. A gente conversava ainda há pouco, Marcelo, justamente sobre várias ações que ela já tem priorizado aqui para essa região. Eu queria só pegar um gancho da continuidade da fala do governador que eu achei muito importante sobre a questão da seca nos rios. Eu estive há três semanas, viu, governador, no Ministério da Pesca com o nosso ministro que depois do decreto emergencial que foi feito pelo governo do Estado, a gente solicitou ao Ministério da Pesca para as 18 colônias de pescadores que nós temos no Estado de Rondônia o auxílio pesca, porque a gente sabe que com essa seca os nossos pescadores, principalmente aqui do Baixo Madeira, eles vão sofrer muito por conta da seca. Então, esse auxílio, graças ao decreto emergencial do governo e uma solicitação nossa ao Ministério da Pesca, os nossos pescadores serão contemplados com o auxílio pesca, governador, isso é muito importante a gente ressaltar porque a seca está nos preocupando bastante, né? E aqui em São Carlos, nos distritos, a gente tem, todo mundo sabe que a gente tem um carinho muito grande, uma história aqui, com esse lugar, com esse povo, já perdi as contas de quantas vezes eu estive aqui e fico muito feliz de ter um governador parceiro ao nosso lado, uma secretaria empenhada para que a gente, enquanto deputada federal, possa destinar recurso e ele venha se tornar realidade. Aqui foi um recurso do governo do Estado, mas foi uma indicação nossa, um pedido nosso ao governador e temos recursos para várias outras áreas no governo, né? Em geral, na CEOSP, seja o CEL, várias coisas que estão em andamento, se Deus quiser, bem breve, o estádio, a Luiz Ferreira, que já está em andamento. Convenci agora há pouco o nosso secretário, por favor, o secretário Elias Rezende, ele disse que a licitação já está em processo de andamento, daqui a pouco vai ter a empresa contemplada para a construção do estádio a Luiz Ferreira e essa aqui é mais uma obra que o governo entrega e que a gente fica feliz de fazer parte dessa história também. Seja indicando, pedindo, solicitando, intermediando, seja com recursos, como a gente tem aportado para Porto Velho já são 55 milhões de reais e para Rondônia já são mais de 82 milhões de reais, sendo esse em parceria. Recurso para o governo, recurso para a prefeitura trabalhar e recurso para outras áreas também, social, saúde, enfim. Está certo, Cristiane, muito obrigada. E o secretário de obras, secretário estadual de obras e serviços públicos, Elias Rezende, também faz parte de todo esse trabalho, trabalha em conjunto com o governo do Estado. Fala um pouquinho dessa obra sendo entregue aqui nessa comunidade, nesse distrito, secretário. Pois é, né? Hoje nós estamos felizes, é um dia de festa para São Carlos. Tudo isso começou numa outra visita do governador Marcos Rocha aqui, quando a secretária Luana Rocha olhou para isso tudo aqui e falou, temos que fazer uma praça nova aqui e o governador deu o comando. A Cristiane Lopes, sensível a esse problema, veio cobrando de muito perto, acompanhando tudo isso e esse convênio com a prefeitura municipal, essa parceria que o governador Marcos Rocha tem com os 52 municípios do Estado de Rondônia entrega resultados positivos como esse daqui. Então foi investido aqui mais de 2 milhões de reais, uma obra que atende e melhora a qualidade de vida das pessoas de São Carlos. A gente caminha por aqui, vê como as pessoas estão felizes por estar recebendo essa obra, então é a ação do governador Marcos Rocha, não só na sede dos municípios, mas também nos distritos, porque nós já entregamos obras lá na ponta do Abunã, estamos com obras lá na ponta do Abunã e hoje é a vez de São Carlos. Então a festa é para a população de São Carlos e isso porque o governador Marcos Rocha é muito sensível à melhoria da qualidade de vida das pessoas também nos distritos. Muito obrigada, secretário. Tem mais alguma coisa que o governador está querendo destacar aqui para a gente, para um benefício e para a comunidade é a questão do asfalto, as pessoas precisam muito nessa região, muita produção rural por aqui também e precisa escoar a produção. Exatamente, aqui em São Carlos eu até anotei aqui tudo que a gente fez até agora. É um distrito, teoricamente o governo do estado não atuaria diretamente dentro de um distrito que pertence ao município, no caso o município de Porto Velho. Mas nós fizemos aqui a reforma da delegacia, da subdelegacia, também fizemos aqui grama no campo e outras benfeitorias que foram realizadas, encascalhamento de ruas, quando não nós aplicamos também o asfalto, como eu disse aqui, em 80% de tudo aqui a nossa São Carlos. Também fizemos reabertura das estradas para as escolas municipais para poder atender as nossas crianças. e a gente fez algo assim muito difícil. Eu fui engenheiro do exército e a gente fazia isso na época de levar material de uma margem a outra através de balsas. E aí a gente fez isso aqui também. Eu falei com o Marcelo Santos, que é o sargento que trabalhou aqui nessa região e o Marcelo Santos falou para mim o seguinte, o que você quer que eu faça? Quero que você leve todo o material de encascalhamento de uma margem a outra e ele levou de balsa. Nós levamos tanto equipamento, trouxemos equipamentos, como também fizemos trouxemos cascalho e também o rejeito de asfalto, tudo mediante balsa e hoje a gente vê aqui o município de São Carlos, o pessoal agradecendo, você pôde acompanhar isso, agradecendo, feliz, porque realmente é um lugar de paz, bonito e que com certeza vai ficar aquela vez mais bonito. A gente trabalha muito, faz quase que o impossível, o impossível quem faz é Deus, mas a gente consegue fazer muita coisa para fazer o desenvolvimento dos nossos municípios, dos nossos distritos e logicamente a gente fazendo dessa forma, eu que penso municipalista do nosso estado como um todo. Está ótimo, muito obrigada governador e todas as autoridades que tiraram um tempinho para falar com a gente justamente destacar todo esse trabalho que está sendo desenvolvido por várias mãos aqui no distrito de São Carlos, distrito da capital que tem recebido vários investimentos. Volto com você, Marcelo. Obrigado, Jéssica, obrigado ao governador, também à secretária Luana, o Elias Rezende, também a deputada federal Cristiane Lopes pelo empenho e dedicação a toda essa comunidade da região do Baixo Madeira e a gente sabe da importância de escoamento da produção agrícola das comunidades ribeirinhas e tudo que puder ser feito para melhorar, a gente vai ter resultado satisfatório para o produtor rural como um todo. Obrigado. Obrigado.